Em pleno dia 25 de Abril, deu-se novo salto para a glória, na história gloriosa do score Lisboa e Benfica. O dia da liberdade em Portugal voltou a ser de título europeu para o clube. Em pleno coração do futebol do Velho Continente, fez-se a história e para muitos quebrou-se uma maldição. Milhares de imigrantes portugueses encheram o estádio Colovré, na cidade de Neon, na Suíça. E agora guardam na memória um dia de certeza inesquecível. Este verdadeiro recital de um bom futebol começou logo aos dois minutos, com o golo de Martineto. Na segunda final da competição, depois de ter perdido a de 2020 para o Real Madrid, o médio, agora com 19 anos, abriu o marcador após uma bela triangulação do ataque do equipista. A resposta do Red Bull Salzburgo aconteceu logo no minuto seguinte, com Diakité a criar perigo, mas André Gomes começou também a dizer presente. Aos sete minutos, a Víctor Araújo tem este remate muito perigoso. O primeiro ensaio para o golo logo a seguir. Com o quarto de hora de jogo, vai ser o matador do Benfica que vai finalizar, mas vale a pena ver a fantástica jogada que começou no guarda-redes. E terminou com o golo do ponta-de-lança madeirense. Os minutos finais da primeira parte serviram para os austríacos mostrarem qualidade e carregarem na tentativa de reagir. Aos 37, grande defesa de André Gomes, arremate de Ronconcimich. E aos 39, nova grande defesa, depois de um pontapé de canto. Após o intervalo, na segunda parte, os jovens benficistas continuaram a encantar. Aos 53 minutos, Xerro Dur fez o 3-0, depois de uma boa jogada de Pedro Santos. Aos 57 minutos, esta transição que começa com um toque de classe de Diego Moreira vai terminar com o Henrique Araújo a fazer isto. Uma finalização deliciosa no segundo golo do jogo do avançado madeirense. Foi chamada à última hora para esta final. O 5-0 apareceu pouco depois. O recém-entrado Luiz Medo marcou novamente. Depois de ter assinado um dos golos da meia-final com os Juventus. Quem também entrou com vontade de dar continuidade à agulhada histórica foi Hugo Félix. O atacante do Benfica sofreu esta grande malidade e deu a possibilidade a Henrique Araújo de ser o primeiro jogador a fazer um hat-trick numa final da Iute Liga. O terceiro golo do madeirense foi o 6-0 final e o Benfica chegou aos 29 golos marcados em 10 jogos nesta competição. Quando o relógio marcava 19 horas e 4 minutos em Portugal Continental, o Benfica festejava a conquista da Primeira Liga dos Campeões Jovem na quarta vez que chegou à final da prova. Aplausos Aplausos Aplausos